Virei um monstro nesse corre mais peso que vi A de realidade da minha vida é zomba de 8 maio BR não é Miami a que os menor te mata Por um pisante importado da balanceada Poucos te ajudam por amor, filme de terror É tudo troca de favor, Babilônia negou O mano meu tava na droga, a mina o deixou O mesmo que o ajudou foi quem tá laricou Tem gente que curte seu trampo mas quer esconder Agora é me ver crescer, sua ameaça O submundo da esquina não se vê na face Em rede social mal se coloca de diplomata Fake news, comprem views, ninguém viu Só quem viu foi a dor de ninguém te notar Triste, viu, tá sombrio, clima hostil Tipo Silent Hill, vão vender suicídio por mil Pay per view, corpo frio no covil Deu mil views num segundo O rap do fio tá fudido em segundo Desgraça, a lei apostada é tumulto A sábia coruja assiste de luto Tá tudo invertido, a cruz o partido Mocinho bandido a bandido Sentido fudido, iludido A bomba, a bala, o chip, a novela A guerra interna dispara Eu fico imaginando o fim do mundo Ando depressivo, aldeia Tá bom de acabar toda essa porra Assurdo, me tomou ar, meio de Todo dia eles duvidam da minha função Coração frio, eu já não sinto mais nenhuma emoção Meu olho do furacão, assim o mal propaga Depressão é um buraco, bobi ou te traga Me reergui, me armeia, escolha Eu não tenho mais pena, então que se foda Se o inimigo se rendeu, tratado não assinam Sou do tipo que prefere encarnar o assassino O mundo é uma tragédia, um avião caindo Cês é o piloto que tá clamando, meidei Eu terrorista, tá com fogo, tô sorrindo E o sentido dessa porra no final, nem eu me amossei É a guerra, nunca espere o contrário Quem clama por passe, fodeu pra caralho Se olhar pra trás, vai tremer esse cenário Eu vim preparado, o mais sanguinário Vim sem diário, pro fogo de suga São presidiário, esquivando na fuga Tipo abuncicário, atirando sem culpa Matar ou morrer, nunca peça desculpa Tô bic e o boica se encara, se apanha Lé, tu conta as notas, ela se arreganha Se tenta me enganar nessa barganha Até a mente blindada e dela cês não ganham Eu fico imaginando o fim do mundo Ando depressivo, all day Dá bom de acabar toda essa porra Sodom e Gomorra, mayday Eu fico imaginando o fim do mundo Ando depressivo, all day Dá bom de acabar toda essa porra Sodom e Gomorra, mayday Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti